Salve galera, estou aqui hoje com o controle Stickbox do Paulo Henrique, o Paulo Henrique comprou pelo Mercado Livre e perguntou o que eu tinha pronto, eu mostrei para ele algumas opções e ele escolheu esse aqui com o tema do Playstation 4 Então vou fazer para ele aqui o vídeo demonstrativo, como vocês já tem costume aí, e ele funcionando E aí Bom galera, é isso aí Agradeço ao Paulo pela compra do Stickbox Agradeço a vocês que estão assistindo o vídeo O pessoal tem compartilhado Tem ajudado a divulgar o meu trabalho Vou ficar por aqui, deixa eu embalar O Paulo está ansioso, como é normal de todo cliente mesmo Agradeço a vocês Aquele abraço, valeu Agradeço a vocês